A partir do dia 12 de abril haverá mudanças em regras, nas regras do trânsito na verdade no Brasil. Parte delas vai impactar diretamente na rotina dos motociclistas. Segundo o DETRAN, somente na capital baiana são aproximadamente 1 milhão de veículos. 150 mil são motocicletas. O motociclista tem que estar de sapato fechado, caso não ocorra um acidente. Ele tem que estar no padrão. Isso é importante para a nossa segurança mesmo. Entendeu? Está todo padronizado, todo com uma lei em forma. Se na teoria os condutores de veículos sobre duas rodas deveriam cumprir a legislação de trânsito, na prática o que se vê são flagrantes de irresponsabilidade, a exemplo do não uso de capacete. Também há os não habilitados. Uma estatística nos comprova que existem mais veículos do tipo motocicleta do que pessoas habilitadas para esse veículo nos registros dos DETRANs em todo o Brasil. Nós chegamos à conclusão que os acidentes com essas pessoas acontecem por imperícia. Elas desconhecem as regras de trânsito e por conta disso se envolvem em acidentes. Dados da seguradora líder, responsável pelo DPVAT, o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, apontam que em 2019 foram pagas 157 indenizações por morte de crianças menores de 7 anos em acidentes com moto. Quase mil pagamentos foram efetuados por invalidez permanente nesta mesma faixa etária. Por esta razão, entre as regras que serão endurecidas, algumas incidem diretamente sobre o transporte de crianças em motocicletas. Atualmente, só os maiores de 7 anos podem andar na garupa das motos. Com a nova lei, a idade mínima será 10 anos. Outro vilão responsável pela geração de milhares de multas é o celular. De acordo com a Transalvador, no ano passado até houve uma redução de 51% nas infrações de trânsito, envolvendo o uso de celular em relação a 2019. Ainda assim, foram mais de 15 mil registros dessa natureza, inclusive de motociclistas. A expectativa é que o endurecimento da legislação de trânsito ajude a evitar acidentes. Toda mudança de regra cria um impacto negativo, ninguém gosta de ser penalizado, ninguém gosta de ser repreendido em qualquer situação, principalmente no trânsito. Mas o impacto inicial é positivo, sim. Educação com regras, a gente chega a um denominador comum, que é o principal de todos, salvar vidas. Há mudanças previstas também no transporte de crianças em veículos de quatro rodas. Crianças abaixo de dez anos, nos automóveis, só podem ser conduzidas no banco de trás, certo? E entra em vigor também que ela tem dez anos ou um metro e quarenta e cinco. Essa é a novidade. Agora vem uma nova lei reforçando e deixando também que os veículos que têm o LED, né, para a questão do farol baixo, que vai ser aceito também o LED nas rodovias. Então, vamos lá.